Cadê a Zona Sul presente aqui no baile? Cadê a Zona Sul presente aqui no baile? Quem curte o Marolá? Quem curte o Marolá? Acende isqueira aí e vem comigo Eu viajei Eu fui pra longe só pra Marolá Só com as tops tiro onda lá no Guarujá Dentro da nave no rasante foi ruim de aturar Tô tipo Zeca deixando a vida me levar Eu viajei Eu fui pra longe só pra Marolá Só com as tops tiro onda lá no Guarujá Dentro da nave no rasante foi ruim de aturar Tô tipo Zeca deixando a vida me levar Então vem comigo me dá a sua mão Vem pra minha suíte Fica tranquilo aqui, aqui o tratamento é VIP Eu tô sem freio, só praticando desapego Vou no sapato pra manter tudo em segredo E por onde nós passamos é forte Então pega essa eu quero ver se tu tem sorte Eu vou na fé, conta com a sorte não é o meu lema Eu sou da Zona Sul Na mente dela do problema Eu viajei Eu fui pra longe só pra Marolá Só com as tops tiro onda lá no Guarujá Dentro da nave no rasante foi ruim de aturar Tô tipo Zeca deixando a vida me levar Eu viajei Eu fui pra longe só pra Marolá Só com as tops tiro onda lá no Guarujá Dentro da nave no rasante foi ruim de aturar Tô tipo Zeca deixando a vida me levar E aí DJ Pernambuco Tô fechadão com você molecote Valeu pelo convite Salve, salve Zona Sul Maior satisfação Tamo junto Tô comunque Tô comme as persas TOR可以 Vim Péreja TOR TOR É TOR TOR